Nesta quinta-feira é comemorado o Dia do Soldado. O Exército Brasileiro celebrou a data homenageando o Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército e pacificador da pátria. Uma cerimônia foi realizada para a entrega da medalha do pacificador e personalidades civis e militares. Receberam a medalha do pacificador o vice-presidente da República, Michel Temer, o ministro da Defesa, Celso Amorim, e os ministros da Ciência e Tecnologia, Luizio Mercadante, e das Relações Institucionais, Ideli Salvate. Ao todo, 377 pessoas foram condecoradas em Brasília. A medalha do pacificador foi criada em 1953, em comemoração aos 150 anos de nascimento de Duque de Caxias, o patrono do Exército. Dois anos depois, a condecoração passou a ser conferida a personalidades civis e militares em reconhecimento pelos serviços prestados ao Exército. Este ano, mais de mil pessoas receberam as medalhas em todo o país. 377 só na capital federal.